2021. Ano 1 de um novo tempo. É tempo de mudança. É tempo de investir no seu futuro. Garanta o seu futuro no novo tempo. É tempo de estudar na maior e melhor da região. Com alto conceito no MEC. Com moderna estrutura e excelência de qualidade no ensino presencial e remoto. Faça agora mesmo o seu vestibular inteiramente grátis. Seja FVJ. Seja melhor. A gente já voltou aqui do intervalo comercial. A gente vai agora conferir na resenha. Uma resenha topzona com Henrique. Antônio Henrique, o diretor da FVJ. E fica ligado aí com tudo que ele falou. Porque o Cava é bom de fala. O Augusto se garante. Se liga aí na entrevista. Foi top. Tá valendo agora. Vai bater um papinho com o Antônio Henrique, o diretor da nossa faculdade. E aí Antônio, o que você tá achando da feira gastronômica e a parceria da FVJ com o evento? Fala Vitória. Boa noite. Tá valendo. Olha, eu acho que tem tudo a ver. Nós estamos sempre envolvidos com empreendedorismo, com atitude jovem, com a juventude. Tá valendo presente em todas. E a gente tem que estar metido nisso mesmo. Cultura, gastronomia, arte, tem tudo a ver com educação e a faculdade vive de educação. Então nós temos que estar aqui, aonde o povo está. E a gente se alegra de ver tanta efervescência, tantos movimentos culturais acontecendo. E a faculdade com tantas parcerias lindas sendo fertilizadas e fecundadas aqui, no Festival Gastronômico. Muito feliz. Por onde a gente passa, Vitória? Chega alguém e diz, professor, precisamos da faculdade, uma parceria com o curso da nutrição para a culinária comunidade que tem aqui um projeto que quer trabalhar com a comida regional. Você pode fazer, marcar uma reunião com o coordenador do curso, eu digo, na hora. Precisamos também do curso de contábeis, porque nós queremos sair de uma associação e nos transformarmos numa cooperativa. A contabilidade pode nos ajudar, sem dúvida. Então a faculdade, Vitória, na verdade, ela está em todos os espaços, porque os seus cursos são necessários em qualquer atividade. E os nossos líderes protagonistas, assim como você, vão arrebentar e vão encontrar espaço para transformar a sociedade a partir desse desenvolvimento, desse movimento, da economia que se transforma com a geração de oportunidades. Ontem, na palestra do AExpo, o professor Mauro, que está aqui, certamente vai falar contigo daqui a pouco, ele falava, oportunidade. Precisamos gerar oportunidade. E aqui nós estamos na Barca, na Bodega das Artes, em Raimundo de Chiquinha do Aracati, que é um local de oportunidade de cultura. Então tem tudo a ver, tem nada a ver, mas está tudo certo, está valendo. É isso mesmo, Antônio, está valendo. Então me fala um pouquinho, como é que esses eventos podem ajudar no protagonismo dos seus alunos? Tipo, mercado de trabalho, essas coisas do tipo. E, sei lá, vamos pensar a desenvoltura deles em eventos como esse. Olha, em todos os espaços. Os estandes que a gente vai passando ali, a gente vê alunos nossos da gastronomia com o seu estande Barraca do João Velho. É um aluno nosso. A gente vai também para a questão do artesanato. Temos alunos nossos no artesanato. E todos os cursos têm espaço na cultura, têm espaço na economia. Então tudo é necessário. É preciso que o jovem tenha a coragem, a ousadia de tomar frente a responsabilidade para si e assumir o seu protagonismo. Então eu entendo que os jovens precisam fazer a sua parte. Mas o festival é uma grande oportunidade disso acontecer. Fico feliz também, Vitória, porque não é só a faculdade que tem feito a diferença. A educação, de uma maneira geral, ela se torna evidente na transformação das pessoas. Estava agora há pouco falando ali com os meninos da escola Rainha da Paz, que lançaram um livro e estão vendendo um livro aí para todo mundo, para os historiadores, historiador anterinho, para o secretário de cultura. Já já o prefeito está chegando e eles vão vender o livrinho que eles fizeram de conto de fadas para o prefeito. Então a educação dá a oportunidade que esses jovens possam resgatar esses sonhos e transformá-los em realidade. Então eu acho que um festival como esse é um festival lúdico, onde você vê música, onde você vê manifestações culturais diversas. E isso faz com que a gente consiga encontrar essa chama, essa vontade de viver, essa felicidade pela vida e pelas oportunidades. E é assim que a gente consegue tirar muitos jovens das escolhas erradas. Então eu acho que oportunidade nunca é demais. Muito bem Aracati, muito bem Litoral Leste, muito bem esse centro universitário do qual nós fazemos parte, em estar se entrelaçando, interagindo, convivendo e colaborando para que a gente consiga, de fato, fazer a diferença nessas pessoas que vão passar por aqui. Pode até ser, Vitória, que alguns deles têm vindo só para comer. É verdade. É natural. Alguns deles têm vindo só para tomar o chope da Bacurim, que está em parceria com a faculdade. Mas eu tenho certeza absoluta que, em algum momento, uma criança que traz para apresentar o seu livro e vender um trabalho cultural, que uma barraca cultural regional do João Velho, ou alguma outra que venha oferecer produtos regionais da terra de artesanato, que a gente tem visto aí muitos espaços de artesanato, marquem essas pessoas que passam por aqui e deixem nessas pessoas a vontade de um pouquinho mais. E esse pouquinho mais é o que movimenta a economia, é o que vai trazê-los de novo aqui e é o que vai fazer com que essa região tenha mais chances, mais oportunidades de interação na vida. E agora uma perguntinha mais rápida. De todas as atrações, qual você mais gostou? Agora pegou. Está valendo. Então, gente, é com isso que a gente encerra a nossa entrevista com o Antônio. E confere aí que tem mais coisa para a gente ver. Está valendo, IFPJ! Curtindo o Festival de Gastronomia no Aracati! E agora vamos para o Rede do Saber com a nossa parceira Casa de Vovó Dedé com mais uma atração muito espetacular. Confere aí, gente. E aí E aí E aí Amém. 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 Então é isso pessoal, nosso programa vai ficando por aqui hoje, mas não fica triste, sábado que vem a gente se encontra novamente aqui no mesmo horário. Lembre-se de conferir as redes sociais do programa no Instagram arroba tá valendo underline e também o canal do YouTube Conexão FPJ. E a FPJ também tem uma dica para você, você que está querendo continuar progredindo nessa educação, todos os cursos de graduação presencial na FPJ vão ficar com 50% de desconto. Então se você quer dar uma alavancada na sua educação, crescer na vida, entra no nosso site www.fpj.br e se garante e garante o seu futuro. Um grande abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, tchau. Música 2021 Ano 1 de um novo tempo É tempo de mudança É tempo de investir no seu futuro Garanta o seu futuro no novo tempo É tempo de estudar Na maior e melhor da região Com alto conceito no MEC Com moderna estrutura E excelência de qualidade no ensino presencial e remoto Faça agora mesmo o seu vestibular Inteiramente grátis Seja FVJ Seja melhor Música 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 Música